Oi gente, boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem graças a Deus Desejo pra vocês uma semana repleta de muita paz, de muita, muita fé em Deus, muito amor, muita saúde, né? E tudo de bom pra nós Gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo rapidinho aqui pra vocês Falando de duas plantas que era o meu maior sonho de ter elas aqui no meu cultivo, né? E hoje eu tenho elas aqui no meu cultivo e eu mostro ela pra vocês muito, muito pouco E falo dela também muito pouco Então como que eu falo tão pouco delas e não mostro muito Aí eu resolvi mostrar e falar um pouco sobre elas e o cultivo, tá pessoal? Mas primeiro, antes de eu mostrar elas, eu quero mostrar essa lindona aqui Linduchinha, chuchuzinho Que eu tenho aqui, no meu cultivo eu tenho várias peperônias Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas peperônias E eu tirei uns galhinhos da minha peperônias E replantei aqui três galhinhos E ela está ficando linda aqui, gente Olha como é fácil de pegar Rapidinho ela pegou Está tão linda, maravilhosa Então, gente, é uma planta super, super fácil de cultivar E vou mostrar pra vocês aqui Essas orquídeas terrestres, gente Ela aparece com aquela sapatinho, né, gente? Eu também sou louca pra ter a sapatinha É uma também, né? Que eu quero ter na minha coleção, com certeza, um dia E essa orquídea, gente, é difícil de encontrar ela em floricultura Você só encontra ela na mata Debaixo das árvores Que ela fica assim, debaixo das árvores Nas folhas das árvores, né, ela fica E é uma planta muito linda A florzinha dela é bem delicadinha E eu fui na mata com o meu esposo esses dias Pra buscar limão E encontrei várias, trouxe bastante Já doei algumas, né? Com as minhas amigas E tem mais aqui pra me doar Vou... Dei uma pra minha filha também Essa daqui Eu vou replantar, essa eu vou doar E eu tenho várias aqui, olha Que eu também tenho que replantar Botar novo Substrato Adubação, né? Então é isso, gente Mas a planta que eu tinha mais sonha Que é essa linducha Muito linda É uma planta, gente Que vocês podem cultivar na árvore Ela é um chifre de veado Mas é uma samambaia, né? E é muito desejada É pra muita gente Que... Muita gente deseja ter essa planta no cultivo, né? Na coleção E eu desejava ter muito ela Só que, porém Uma vez eu fui comprar ela, gente Logo no começo que eu fui comprar ela Que eu tinha vontade de ter ela E o meu marido falou pra mim Que ela era muito feia Uma planta feia E me ajudou também O preço Tava bem salgado Carinha E eu desisti de comprar a planta Só desisti Mas a vontade não Acabou Sempre tem a vontade de ter ela E sempre quando eu ia comprar Eu achava muito caro Porque era uma mudinha pequenininha Mais pequena que essa E bem carinha, gente Aqui na minha cidade E eu ganhei essa mudinha da vizinha aqui Da minha vizinha Eu ganhei Ela o ano passado Ela me deu ela bem pequenininha Ela veio só com duas folhas, né? Duas folhinhas E eu amarrei ela nesse tronco, gente E ela começou a ficar bonita Desenvolver Mas tem um porém que eu percebi, gente Que ela Ela entra em dormência no inverno E eu achei que ela tava morrendo, né? Eu percebi que ela entra em dormência E agora que ela tá saindo da dormência Igual os cataceto Os cataceto Ele também entra em dormência no inverno, né? Aí quando chega a primavera, né? O verão Ele sai de dormência E começa a soltar a brotação E o chifre de veado é o mesmo jeito Porque eles caiu todas As duas folhinhas que veio Essas três já que nasceu aqui comigo Caiu as duas folhinhas E essa capa aqui ficou preta Não saía essa capinha E eu achei que ele tava morrendo, né? Falei, nossa, mas será que ele vai morrer? Aí agora, pra minha surpresa Agora tá chegando, né? Que a gente estamos, né? Na primavera já o mês Na primavera Ele tá saindo Essas capinhas lindas verdes, né? Olha E tá vindo outra aqui E é uma planta bem fácil de cultivar E ela tá aqui no meu orquidário E não tem muita exigência, né? Como eu falei Ela tá amarrada nesse tronco aqui E é muito fácil pra mim Depois que eu ganhei essa planta Nunca tive problema nenhum Só amarrei ela aí Coloquei um pouco de adubação aqui do lado Sempre coloco E ela tá aí desenvolvendo Tá ficando linda agora, né? Muito, muito linda Então é uma planta que eu mostro um pouco pra vocês E falo um pouco sobre ela Mas é como cultivar uma orquídea no tronco, gente Bem fácil Molhar quase todos os dias Se tiver muito calor, né? Aqui eu molho quase todos os dias ela Porque ela tá aqui no tronco, né? Então eu já rego ela quase todos os dias Mas se você pôr ela aí no vaso, né? Então tem que moderar a rega Tá, pessoal? E eu vou mostrar a próxima planta Que era uma do meu sonho também Que eu ganhei de uma amiga minha o ano passado E foi um sonho realizado Ter ganhado duas plantas Que eu queria muito no meu cultivo, tá, pessoal? Já volto Voltando, meus amores, com vocês A outra planta é o Pacová Uma planta linda, belíssima Super fácil de cultivar Vocês podem cultivar ela também dentro de casa, né? Pra deixar o ambiente mais bonito Mais aconchegante E ela é bem linda mesmo As folhas dela é lindas Apesar que as folhas dela aqui tá bem assim Algumas mais velhas Bem poeirada Mas quando eu vou regar ela Eu jogo bastante água nas folhas E as folhas assim que tá vindo, olha É bem brilhante Um verde bem intenso E ela, assim, não precisa de muita rega, gente Porque ela já tem o caule dela Esse caule dela é bem gordo E armazena água, né? Então ela suporta aí ficar bastante tempo sem rega Só que, porém, eu Quando eu venho aqui regar ela Eu dou um banho nela Tanto nas folhas como no substrato Mas eu pesquisei sobre ela Ela gosta de vaso bem grande, assim, comprido E eu quero comprar um vaso mais comprido Pra pôr ela e colocar um substrato novo Porque quando eu ganhei da minha amiga Eu não tinha substrato Eu coloquei aqui um substrato bem velho E ela tá aqui até hoje Já tem mais de ano E eu tenho que fazer um novo replante com ela E um sonho realizado pra mim Ter essas duas plantas E tem várias e várias, né? Porque a gente que gosta de planta Que gosta da natureza Que é amante aí da natureza, né? Sempre, cada vez mais a gente quer ter as que a gente não tem, né? Então, eu tenho várias que ainda não tenho E quero realizar Então é isso, gente O vídeo de hoje Peço pra vocês que estão inscritos no meu canal Deixa o seu like, seus comentários Que eu vou amar E quem não for inscrito, se inscreva Compartilha meus vídeos nas redes sociais Deixa o seu like Que eu vou ficar muito, muito grata Quero mandar um beijo pra todos vocês que estão chegando agora Agradeço cada um de vocês por estar aqui comigo Sou muito grata mesmo a vocês E mandar um beijo pra quem já tá comigo há muito tempo Beijo pra todos Fiquem todos com Deus Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau